Reza a lenda nas comunidades de Dead by Daylight, principalmente nos grupos e tudo mais, que os Killers agora estão extremamente fortes, e que Killers não precisam mais ser ranqueados por Tyres. Todos estão extremamente fortes, até mesmo Killers C ou D, muito, muito, muito quebrado e muito forte nesse novo meta que o jogo virou Killer Sided. Então falei pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight, e hoje pra gente jogar de Trickster, meu antigo main, já gostei muito dele, já foi um dos meus mains aí e tudo mais. É um Killerzinho que eu gosto bastante, mas, cara, que Killerzinho, hein, fazia tempo que eu não jogava com ele, peguei um pessoal ali, que caramba, velho, olha, me tiltou, hein, mano, não o pessoal me tiltou, o mapa me tiltou. Ah, demorou demais, cara. Porra, que mapa merda, cara, porra, caralho. Porra, que mapa merda pra jogar de Trickster, cara, puta que pariu. Uma das coisas que eu não gosto no Trickster é que ele é muito dependente de mapa. Dependendo do mapa que cair, você pode ser simplesmente obliterado por qualquer tipo de grupo de jogadores, seja de elo menor ou elo maior, velho. Bom, hoje eu estou querendo fazer um videozinho aí com o Killer Tyre C, que na minha opinião é ele, né, o nosso querido Trick Tricky, né, e trazer uma buildzinha um pouco mais forte pra ele, um pouco mais competitivo e tudo mais, que eu julgo como uma boa build pra ele, né. Bom, sem mais enrolação, gostaria de pedir a opinião de vocês a respeito de o game virou Killer Sided, Killer Stire D, ou seja, uma Pig, um Trickster, um Trapper, depois de toda essa mudança do meta. Eles simplesmente subiram de tier ou não precisamos mais de tier? Todos estão muito fortes e extremamente jogáveis? Eu acho que, na minha opinião, o jogo não está Killer Sided, mas ele virou muito mais aquela coisa. Killers, flechinha pro lado, solo players, né, e em cima do Killer a gente bota o SWF Killer, saca? Então, SWF Killer, Killer, solo players, certo? Dependendo do solo player, né, dependendo se for 4 solo players de 50 mil horas, que são extremamente bons, eles podem amassar muitos killers aí, tá, ele bem pra baixo. Mas eu diria que o jogo está bem assim agora, tá? Bom, sem mais enrolação, espero que vocês curtam a partidinha de hoje, a partidinha que ficou até bem engraçada por alguns acontecimentos ali no meio dela, né? Então, se possível, seu like, seu comentário é muito importante. Deixem as opiniões de vocês, pessoal. Se possível, compartilhe com um amigo que ajuda demais, que não conhece o canal e tudo mais, né? Manda pro amigo, copia o link e tudo mais. Valeu, falou, pessoal. E vire membro, ou se não, o seu coraçãozinho aí do valeu é muito importante. Ui! Desce? Ok. Ah, mentiu. Última faca. O sapatinho me ajude agora. Ah! Muito bom, velho. Ai, mano, ok. Vamos lá, botaram o Ormond. Véi. Eu tinha esquecido como esse killer aqui é dependente, velho. Mano, eu gosto tanto desse killer, velho. Mas quando você sai de uma Spirit ou de um killer Tire B, da vida pra pegar um killer desse aqui, tu sente a diferença na gameplay, cara. Vi corvo voando por aqui. Então, eu acho que vano pra pertinho. Nele! Eh! Eh! Foda do Trixter é que ele é muito conturável, velho Ok Vamos lá, mano Ainda bem que eu tive atenção em ver o... Em ver o corvinho voando Acho que eu não vou abrir essa porta aqui não, velho Opa Já serve Se ela droppa ela morre Vou trancar aqui Ela tá só cortando minha visão, tá jogando super certa ela Ah, não fode Tá terminando o gerador ali Não pegou nenhuma nela Nossa, mano Não pegou nenhuma nela, velho Olá Pariu, cara Puta que me pariu, velho Mano, que boneco pinto, cara Eu vou apertar W, não vou recarregar não Toma Agora eu vou recarregar Mano, se eu pareço pra recarregar eu daria muita margem de distância pra ela Eu vi alguém aqui atrás Ou eu tô ficando muito doido Nossa, eu tô ficando doidão, velho Beleza, tem um info Foda de hora, mandi É que é um mapa muito grande Pra mim tá patrulhando Olha, ó Ok Quero pegar esse cara desprevenido, velho Esse cara eu vou deixar ali E vou voltar no Leon Porque o acesso a esse cara ali tá mais complicado Eles têm que subir lá em cima pra fazer isso E o Leon tá quase se recuperando Esse cara vem pra cá E agora eu pego o outro maluco Tu não tem a Breakable, né, cara Tu não tem o Perk das Arena de derrubar a Palace também, né Obrigado O pessoal se resetou Maravilha Sem problema Eu tô achando que ele tinha Como é que é o nome do Perk lá, velho Eu esqueci Ok Aqui tu caiu Maravilha Não tem DS, né Tem Arrisquei, velho Porque eu não posso perder muito tempo de Trickster Eu não tenho muito tempo pra perder Foda que eu tô sem faca também, velho Ah, tuneleiro Que não sei o que Mano, o cara se jogou na minha frente com Com coisa, velho Com DH Ou talvez Aquele Perk das Arena lá Foda que eu não tenho a Info, mano Mas pelo menos eu dou um Slowzinho básico Na Gen Deixa eu ver se eles não tão pra cá Opa Agora eu vou ter que jogar que nem um pau no cu, velho Desculpa Desculpa quem tá assistindo, mas Eu preciso fazer isso aqui Se eu não fizer isso aqui, eu não ganho esse jogo Lich Não Valeu Ai, tuneleiro, lixo Joga dando chance de Trickster Pra te ver o que que acontece, meu parceiro Só joga dando uma chancezinha Só Isso Ei, é só jogar, poxa É só jogar Aquele gerador lá também tá bem avançado já, ó Ah, eu tô de Mori, né Poderia ter dado uma morida a esse cara Ah, passou na minha frente, mano Sete facas Ó, é muito prop na tela, velho Vem cá Wanda Toma, 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 toma Toma, toma, toma Cassandra Já vamos dar aquela recarregada marota aqui Mas tá, o que? Uns 20% mais ou menos Caralho, ele ficou aqui ainda, velho Ah, ele meteu o pezinho dele já Oi Tudo bom? É, mano Sinto muito, mas Não dá pra ter pena jogando de Trickster, velho Killer muito fraco Ainda mais um mapa longo desse daqui Se eu tiver a oportunidade Joga, joga sério Cadê essa mina, velho? Ok, velho Eu vou Não vou ficar atrasando o jogo Pra eu 4K Matar esse cara aqui Botar aqui no gancho branco Já dá aquela reduzidinha em 15% Maravilha Mais duas soquinhas Ok Ok Bot Não, 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 não Ok Ah, mano, quando o mapa é melhor... O único ruim desse mapa aqui pro Trixxer é que ele é um mapa extremamente gigante. Pra patrulhar 4.4 é horrível. Mas pelo menos ele é um mapa bem aberto. Não tem muito pra onde o cara correr quando ele tá nessas zonas aqui, ó. E daí o Trixxer ganha força, mano. Agora, The Game, Random Field, que o pessoal vai jogar dentro de casa e cortando visão o tempo inteiro. Sem chance, velho. Tá doido. Ah, mano. Foi o Jake que botou o mapinha, velho. Ok. GG's WP. O 2 Pip. Nossa, ele é decente. Fui ele é decente ainda, hein, mano. Fui ele é decente. Trick, trick da massa, velho. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.